Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O número sagrado, três vezes três das horas, abrindo um novo espaço, nos chama a prece agora. Ao nome de Jesus, perdão, seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada, por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O horror do mal se quebra, nas mentes Deus reluz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem. Com seu divino Espírito, amor que o sustém. Protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação. Sua justiça é nossa força. Pratiquei a equidade e a justiça. Não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo. Não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastarão de esperar-vos e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme o vosso amor, o Senhor trata em mim. E também vossos desígnios ensina em mim. Sou vosso servo, concedei-me inteligência. Para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir, diz ó Senhor. Está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes. Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que o temem e o salvar. Provai verde quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus Pai Onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida. Procurando ser feliz todos os dias. Afasta a tua língua da maldade. E teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus. Para da terra apagar sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto. E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sob os justos. Mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege. E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do inico leva a morte. E quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos. E castigado não será quem nele esperar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.